Pra começar a maquiagem, vamos começar aplicando esse pó, que é um pó base na verdade, e ele é perfeito pra academia, porque ele cobre, mas não cobre 100%, mas ele ajuda pra cobrir algumas imperfeições. Então a gente aplica, é legal que ele fica bem sequinho, não fica aquela coisa oleosa, tudo, então ele é perfeito pra academia, tá? Então a gente aplica na região dos olhos, abaixo dos olhos também, no rosto, tá? Então ele é ótimo. Agora, no rímel, eu vou aplicar esse, que é o novo, que é o Superfilme, ele não, vamos supor, se você tá suando na academia, não vai escorrer o rímel, não tem esse perigo, porque ele não deixa que isso aconteça, tá? Esse rímel tem uma nova tecnologia, então eu acho que ele é ideal, além de dar um aspecto bem natural pros cílios, então é perfeito. Na região da linha d'água, pra não ficar sem nada, eu apliquei um lápis num tom de bege, um bege meio branquinho assim. Pra quem gosta de um ouro mais escuro, pode estar aplicando um lápis marrom, pra não ficar tão forte, né? Então eu aplico esse dentro da linha d'água. Bom, agora eu finalizo a região dos olhos com o rímel nos cílios inferiores, pra ficar com o olhar bem vivo, e eu finalizo também com agora o blush, um blush com aspecto bem natural, pêssego. Agora no cabelo, eu vou fazer o rabo normal, vocês podem usar assim, ou fazer um coque, que fica bem legal também, ideal pra academia. Bom, pra vocês que também quiserem aplicar um batom, pode aplicar um batomzinho rosa, um batom mais discreto, porque tem gente que gosta. Então a maquiagem e o cabelo ficou assim, bem natural. A roupa eu usei uma polaina, uma leg normal e um top com uma blusinha, e espero que vocês tenham gostado.